O que é o reinado do rei Oséias? Durante o reinado do rei Oséias, os assírios invadem Israel e o povo é deportado. Isso acontece porque Israel não deu ouvidos às advertências dos profetas e continuou em sua idolatria. O ponto alto e triste deste capítulo é o cativeiro. No nono ano de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou Israel para a Assíria. O cativeiro foi certamente um período de tristeza e de muito sofrimento. Na leitura de hoje, há quatro grandes verdades que é essencial que saibamos. Número um, Deus não pode ser culpado por nossos infortúnios e sofrimentos? Muitas vezes, nós mesmos somos os causadores dos males que nos assolam e outras vezes é um mundo de pecado que gera mal-estar. Dois, ignorar os mandamentos de Deus sempre causa problemas. Três, assumir compromisso pleno, total com Deus é essencial para uma vida íntegra. Quatro, felicidade combina com obediência a Deus. Andar nos caminhos de Deus nos livra de muitos problemas e nos garante felicidade plena. Que Deus abençoe você!